OOOOOOOH! Yeah! OOOOOH! Yeah! OOOOOH! OOOOOH! NUKHAD! Piu! Nossa Cuphead! Lutar o dia todo cansa mesmo! Dá uma baita sede, né Mugman? Queria beber alguma coisa... Ah eu tenho uma ideia! NÃO! Ah vai Mugman! NÃO! Mugman! NÃO! Mugman! Não pode me beber! Ah por que? Eu não sei o que você pensa que tem aqui, mas eu acho que é cérebro líquido! Também pode ser a bexiga, estômago ou sangue! Mas como eu vou saber? Fala seus fiques que vão conseguir criar! Ih! Tá, se não quer deixar, então vou ter que beber eu mesmo! Não faz isso! Não faz isso! Ah! Esquece... Isso é bem gostoso! Jesus! Hum! 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 Viu, Mugman? Eu me bebi todo e tava uma delícia! Não foi nada perigoso, tipo... Me revive logo! Diz que foi estúpido! Por cima do meu cadáver! Tá, foi estúpido. Hehe, tá ok. Joka! Tá bom, tá bom. Isso até que é gostoso.